A Avenida Monteiro Lobato, via que dá acesso a uma das saídas para a cidade de Castro, é o ponto de partida da nossa matéria. Seguindo adiante, um pouco à frente da entrada do Cepete, encontramos a residência de Mair Farsi, local onde mora há 44 anos. O seu gesto ao nos receber é tradicional e cortês, e como sempre, de braços abertos. Antes de sentarmos para um bate-papo, pedimos para que ele nos mostre o acervo de fotos, medalhas e recórteres de jornal. Solicitação atendida prontamente. A grande parte das suas recordações está no salão de festas, cuidado com carinho pelo filho Mair Farsi. Dentro de casa, ele guarda fotos e seus três principais triunfos. A medalha de jogador mais eficiente do campeonato sul-americano e as duas medalhas das participações nas Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, em 1952, e Melbourne, na Austrália, em 1956. Mair Farsi jogou 30 jogos pela seleção brasileira, anotando 150 pontos. No Paraná, foi deca campeão estadual de clubes e campeão dos jogos abertos. O sucesso de tantos títulos, ele divide com os colegas da equipe do final da década de 50, onde Ponta Grossa teve um dos times mais brilhantes de sua história. Pascata, Ciro Frari, Lúcio Miranda, Almir, Zanetti, Bananinha, Persim, Monta, eu, Otocunha, Juca e André. Casado há 57 anos com Evelyn, Mair leva uma vida tranquila no Rancho Dallas, mas, a se contar pelas fotos, constantemente viaja para competições e homenagens pelas glórias que ajudou a dar ao basquete brasileiro. Nas imagens, ele aparece com amigos de família e com outros astros na história do basquete do Brasil. Tantas passagens, tanta experiência e o prazer de ter completado, no último dia 7 de abril, 82 anos de vida. E o que é mais importante, com saúde, ainda jogando bom basquete e com disposição para falar um pouco da sua vida. Um banco, à frente da sua casa, é testemunha das palavras e feitos de Mair Fácil. Eu acho que a dádiva da natureza, para mim, foi maravilhosa, que eu chegar a essa idade, podendo andar, correr e brincar com os companheiros, da jovem guarda e dos velhos veteranos da minha idade, isso aí é privilégio de poucos. Mas eu estou naquela idade, que se aqui e agora, levantar os dois braços e começar a cumprimentar os outros, periga a Jesus lembrar de mim e me puxar. Você está escondidinho aqui. Nessa altura, eu fico só cumprimentando e com os braços para baixo. Basquete, uma extensão da vida. Bom, o basquete para mim foi a minha extensão, que até agora eu tenho 82 anos. Isso aí que ajudou eu chegar a essa idade, andando, correndo, brincando com os companheiros, como já disse. Isso aí é coisa, é dádiva que eu tive, recebi. Posso até nem ser merecido disso, mas em todo caso eu estou lá junto. Então eu quero estar sempre junto e assim que eu puder, enquanto Deus me tolerar na terra, eu quero estar junto com essa pleia de coroas que jogam basquete e correm atrás da bola e amigos como você e outros. Momentos de homenagens, momentos de lembranças. Na parte ruim da minha existência no basquete, é a ausência em que Deus chamou alguns. Isso aí é a parte ruim que eu sempre tenho. A gente leva no coração a ausência dessa gente que muito menos vai descer com campeões mundiais, pan-americanos, sul-americanos, brasileiros. Isso aí estão indo. Um dia eu vou chegar, vai chegar a minha vez, tudo bem. E que alguém lembre de mim a hora que eu for. Fatos e boatos na vida do ídolo. Num determinado jogo de basquete, você simulou o drible, mas como você tem uma mão considerável, na verdade você estava batendo o pé no chão e a mão estava segurando a bola todo esse tempo. Como é que foi essa história? É verdade ou não? É verdade sim. Eu me lembro muito bem que o Chaya deu o fundo bola e o juiz estava perto de mim e começou a correr do meu lado, mas olhando para frente e eu do lado dele. Aí eu fui batendo o pé e segurei a bola e fui. Mas não bati ela no chão. A assistência começou a rir, ele se virou, aí eu larguei a bola e comecei. Como se nada tivesse acontecido. Aí foi, terminou, fizemos a sexta, voltamos, ele pediu o tempo. O que você aprontou para mim? Eu falo, só você perguntando para os outros aí, que eu não vou te falar, não. E Maíra, jogando nos dias atuais, como seria? Você acha que você estaria jogando um street ball da vida ou jogando basquete tradicional? É, metido como eu sou, estaria nos dois. Isso aí eu vou te contar. Eu sou alegre dentro de campo, eu faço as coisas sorrindo. Não desmereço adversário absoluto, respeito todos eles, como respeitei sempre. Mas eu gosto de jogar o basquete alegre. Eu gosto de jogar o basquete aquilo que eu podia fazer e faço poucas vezes agora, que a minha coordenação não é a mesma, mas eu tinha a facilidade de pular e enterrar a bola, que aí naquele tempo não valia, não podia, não tinha que ser feito o que tem hoje. Mas, como a gente tinha essa facilidade, então eu pulava mais que muitos atletas, que tinha gente muito maior que eu, inclusive, e tomava a bola. Depois eu batia nas costas deles, desculpe. Ah, eles falavam, vai tomar banho, vai pular na China. Nunca é tarde para se tornar um ídolo. Eu comecei com basquete com 18 anos, que foi em 1945. Do atletismo me convidaram para ir treinar basquete, porque estava faltando gente que ia disputar os Jogos Abertos de Campinas. E eu fui. Comecei a bater bola com eles, treinar com eles, e até estava o Alfredo de Barro Júnior lá em Catanduva. E comecei e tal, isso. Chegou em Campinas, no primeiro jogo o Alfredinho Barro Júnior se machucou, não podia jogar, me colocaram. Dali em diante eu passei a titular da equipe, isso em 1945. Depois, na sequência, fomos e vim a Ponta Grossa no ano de 50, que aí em 51 até fui cestinha de Jogos Abertos de São Paulo por Ponta Grossa. Aí que eu fui para a seleção brasileira, quer dizer, eu fui para a seleção brasileira com 25 anos. Quer dizer, eu podia ter ido, se tivesse praticado basquete com mais antecedência, como jovem, como guri, eu talvez pudesse ter ido para a seleção antes. Mas naquele tempo que valia era a idade e os coroas. Tinha privilégio na seleção brasileira, que tinha mais cancha, isso e aquilo, e eu não ia pegar mesmo. Mas peguei depois, com 25 anos, que foi nessa época que eu fui para a seleção brasileira no torneio de novos em Mendoza, na Argentina. Eu acompanho essa tua trajetória de eventos aí, há vários anos, e é uma alegria só, né? É um momento assim que eu acredito que... É claro que você tem jeito de que sempre foi criança, mas definitivamente você se torna criança naqueles momentos. Ah, não tem dúvida, meu amigo. Vem o sorriso, vem lágrima, a gente chora, volta a ser criança, como você disse. Sai lágrima, mesmo não querendo, vem lágrima, vem gente, abraça, beija a gente, gente com... Mais novos, bem... Eu não joguei nunca na seleção brasileira com eles. Um Marquinho, um Carioquinha, um Luizinho, um Amauri. Vem e me abraçam, me beijam, porque a gente tem essa alegria, transmitiu essa alegria dentro de campo, fora de campo, para com esses elementos com meus colegas. Isso aí eu vou te contar. Quando sai lágrima, aquilo parece que corre que nem dentro de um cinema, na tela, assim. Corre a existência da gente jogando junto, estando junto dentro, fora de campo. Isso é maravilhoso. Aí corre lágrima mesmo, de qualquer um, não é só de mim. Eu quero agradecer o fato de você ter nos recebido aqui mais uma vez. E eu quero dizer a vocês aí que estão na poltrona, que idade não tem limite para o esporte. Pratiquem, saia da poltrona, ande um pouco, corra um pouco, e vê se me acompanha, vamos ver se são capazes. E aí E aí Música